Saudações a todos, vamos iniciar mais uma aula dedicada a estudar a probabilidade e a estatística. Então, dando continuidade para o segmento, a aula anterior, nós vamos agora, nós aplicamos, recordando, nós aplicamos para I igual a 1, I igual a 2, I igual a 3, agora faremos para I igual a 4, aplicando sobre o termo que está entre colchetes. Então, vamos agora, aplicar o primeiro termo, probabilidade de A4, interseção com A1, interseção com A2, interseção com A3, mais probabilidade de A4, interseção com A1, interseção com A3, interseção com A2. Mais, probabilidade de A4, interseção com A1, interseção com A3, interseção com A4. mais a probabilidade de A4 interseção com A1, interseção com A4, interseção com A2, mais a probabilidade de A4 interseção com A1, interseção com A4, interseção com A3. mais a probabilidade de A4, interseção com A2, interseção com A1, interseção com A3, mais a probabilidade de A4, interseção com A2, interseção com A1, interseção com A4, Mais, aqui a probabilidade de A4, interseção com A2, interseção com A3, interseção com A1 Mais, a probabilidade de A4, interseção com A2, interseção com A3, interseção com A4 mais a probabilidade de A4 interseção com A2, interseção com A4, interseção com A1, mais a probabilidade de A4 interseção com A2, interseção com A4, interseção com A3, mais a probabilidade da interseção de A4 com A3, interseção com A1, interseção com A2, mais a probabilidade da interseção de A4, interseção com A3, interseção com A1, interseção com A4, mais a probabilidade de A4 interseção com A3, interseção com A2, interseção com A1, mais a probabilidade de A4 interseção com A3, interseção com A2, interseção com A4, mais a probabilidade de A4, interseção com A3, interseção com A4, interseção com A1, mais a probabilidade de A4, interseção com A3, interseção com A4, interseção com A2, mais a probabilidade de A4, interseção com A4, interseção com A1, interseção com A2, mais mais a probabilidade de A4, interseção com A4, interseção com A1, interseção com A3, mais a probabilidade da interseção de A4, interseção com A4, interseção com A2, interseção com A1, mais a probabilidade de A4, interseção com A4, interseção com A2, interseção com A1, mais a probabilidade de A4, interseção com A4, interseção com A3, interseção com A1, mais a probabilidade de A4, interseção com A4, interseção com A3, interseção com A2. Então acredito que nós finalizamos calculando o somatório para o número 1, para o número 2, para o número 3, para o número 4. Vamos então cuidadosamente agora analisar quais são os termos que podem ser, que não são válidos, de modo a partir das probabilidades das interseções entre subconjuntos, nós podemos evitar a contagem duplicada, triplicada, a contagem indevida, incorreta, mais de uma vez, do mesmo elemento do espaço amostral, do mesmo evento do espaço amostral, do mesmo ponto do espaço amostral. Então, vamos mais uma vez aplicar as regras conhecidas. Aqui nós temos intersecção de dois subconjuntos iguais A1 com A1, então esse é do tipo não válido. Então vamos separar aqui, não válido. A1 intersecção com A1 não válido. A1 intersecção com A1 não válido, recordando que a intersecção é uma operação estabelecida no contexto da teoria de conjuntos, com relação a qual podemos afirmar que a intersecção é invariante sob troca da ordem dos subconjuntos, de modo que A subíndice I, subconjunto A subíndice I, intersecção com subconjunto A subíndice J, é exato e precisamente, rigorosamente igual a A subíndice J, intersecção com A subíndice I. Muito bem, então aqui nós temos repetição também, a intersecção aqui com A1 a 1, então não válido, A1, A2, A3, A4, manteremos este, agora A1, A2, A4, A1 também não válido, razão da repetição, A1, A2, A4, A3, vamos manter, A1, A3, A1, A2, não válido, A1, A3, A1, A4, não válido, A1, A3, A2, A1, não válido, razão da repetição, A1, A3, A2, A4, A1, A3, A2, A4, Vamos manter para posterior análise, A1, A3, A4, A1, repetição, não válido, A1, A3, A4, A2, Vamos manter para posterior análise, A1, A4, A1, A2, não válido, A1, A4, A1, A3, não válido, A1, A4, A2, A1, não válido, A1, A4, A2, A3, vamos manter para posterior análise, A 1 a 4 a 3 a 1 não válido A 1 a 4 a 3 a 2 vamos manter para a posterior análise A 2 a 1 a 2 a 4 não válido A 2 a 1 a 3 a 2 não válido A 2 a 1 a 3 a 4 vamos manter para a posterior análise A 2 a 1 a 4 a 2 não válido A 2 a 1 a 4 a 3 vamos manter para a posterior análise A 2 a 2 a 1 a 3 não válido A 2 a 2 a 1 a 4 não válido A 2 a 2 a 3 a 1 não válido A 2 a 2 a 3 a 4 não válido A 2 a 2 a 4 a 1 não válido A 2 a 2 a 4 a 3 não válido A 2 a 3 a 1 a 2 não válido Continuando a observação, a 2 a 3 a 1 a 4 manteremos para a análise posterior, a 2 a 3 a 2 a 1 não válido, a 2 a 3 a 2 a 4 não válido, a 2 a 3 a 4 a 1 manteremos, a 2 a 3 a 4 a 2 não válido, a 2 a 4 a 1 a 2 não válido, a 2 a 4 a 1 a 3 não teremos, a 2 a 4 a 2 a 1 não válido, a 2 a 4 a 2 a 3 não válido, a 2 a 4 a 3 a 1 manteremos, a 2 a 4 a 3 a 2 não válido, e vamos encerrar a aula neste ponto que a tomaremos oportunamente, muito obrigado.